Agora vou até abrir aqui umas caixas Tão moedas do pato Uma esquina de uma caçadeira, a mim só me sai morda, merda mesmo Oh o caralho do jogo 10 dias menos Mais moedas do pato Mais moedas do pato Mais moedas do pato Mais moedas do pato Pais por ser A M só está a sair moedas duras, opa, por amor deus. Mas espera ai, porque aquela skin que estavas a dizer que era da M4, não é da M4 não? Qual skin? Aquela que nós estávamos contando a dizer que era da M4. Então é de quem? Não sei filha, espera ai. Ah, olha, porco épico é aquela da azul, podemos ter aquela azul tipo de gelo? Sim. Essa é da porco épico. Olha, mais uma skin de uma leão branco. Ainda não conseguiu dar a outra? Não, já. Espera ai, agora quero saber. Só me sai skins de armas que ninguém quer. É, se eu vou pedir um para ti alguma coisa. Qual é que é a porco épico? Ah, aquelas skin da fantasma. Ah, é de Felsour. Aquela que estavas a dizer que era da cana 5, que tem aqueles 3 canos lá na ponta. Ah, é de Felsour. Não é, não é vibe. É de Felsour. É de Felsour. Não é, não é vibe. É de Felsour. Ainda não revelar também. Ainda tu abri caixas. Não é vibe. Não é vibe. É de Felsour. É de Felsour. Ah, é assim. A bareina... Ah, é bem. Ah, mas foi entendo a ver esta cena. Como é que é M4? Tipo, normalmente viá pra ser aqui a cena da skin que pio e pio e pio. o outro vai ficar Eu também tenho aqui uma. Sai uma arropata agora dos lados. Só sai skims de merda aqui. A ti não estou a dar certo nenhuma. Eu não estou a dar certo nenhuma. A jubi está para frente e uma skin para a cara. Mas ainda não lançaram nenhuma. Olha, frigo eixo, truque até atualização. Não estou a dar certo nenhuma. Não estou a dar certo nenhuma. Não estou a dar certo nenhuma. Estou a abrir caixa. Bem, se eu não estou a dar certo nenhuma, eu não sou a truque. Com a BRK, eles me tem como rival. E aí, agora saiu-me um jetpack que nem nunca vi, por acaso. Controlo de tempo. Nunca vi esta mochila no jogo. Eles devem estar a implementar as coisas. O que é que tem que ver aqui? O privilégio de café? Está a desmantar o que é o privilégio de café? E no cor-de-rosa do Yon? Ah, tá. Por amor de Deus. Amo-me um abastardo este jogo. Alta, espera aí. Nota de atualização. Então, o pecado do sol será implementado. Vamos ver se tem que apressar a mochila. O canal de gaspira, né? 5% de vídeo. 5% de vídeo. 6%, 20%, 30%. 10% de vídeo. Já o jogo parece que ficou mais fiozinho. Não sei o que eu tenho, mas parece que é um sub tipo visual. Eu vou usar e melhorar Skin do guarda Por amor Tudo que tu nunca és é um estudo a dar Eu estava pensando que tinha um raio Mas tinha um raio para trás Tipo aquele que desces quando for descer Dourado Tem um dourado E tem um dourado E tem um meio dourado Este era aí Skin Fuleira de Ventas Troll Está mal Esses gajos são os gatinhos de primeira classe Imagina que um gajo estava a pagar as caixas Foda-se já tinha gasto para aí Aqui 100 ou 200 euros e não tinha sacado nada de jeito Foda-se Há vontade já há vontade Foda-se Mais um Jet Packs Jet Packs já ganhei para aí uns 3 ou 4 E aí 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 Mas uma arma Uma skin de m4 Toda fodeira E aí E aí Realmente ganhei muitas skins Mas é só skin Fuleira E aí 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 Eu também já tinha bastante Mas tu com 400 427 Moedas do pato Daquelas moedas do pato E aí 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 E aí